No início de maio de 1890, Vicente Van Gogh estava muito animado, pois finalmente estavam começando a valorizar suas pinturas. Além disso, Théo teve seu primeiro filho e também fazia muito tempo que ele não sofria nenhuma crise. Vicente Van Gogh decidiu sair do manicômio com autorização médica e se estabeleceu em Alvarez, uma aldeia pittoresca no sul de Paris. Em 27 de julho de 1890, Van Gogh saiu pelos amedores de Alvarez, já estava andetecendo, já estava andetecendo quando ele voltou para sua pensão, calbocal balançando, ferido por um tiro de pistola no abdômen. Aos 37 anos de idade, dois dias depois, Van Gogh morreu. Pela versão oficial, Van Gogh se suicidou, mas não tenho certeza disso. Se trabalhou aos 16 anos em uma galeria de artes com gravuras, livros, quadros e desenhos e se desempenhou em um ofício na Inglaterra, França e Holanda por sete anos. Vicente começou a trabalhar primeiro com os livros. Em 1888, Vicente mudou para Iá, onde conheceu-se uma prostituta alcoólatra que estava grávida e tinha uma filha de cinco anos. Ele as escolheu e cuidou dela. E ele escreveu, nós somos dois felizes e felizes. Anitre Adoros vivia em um povoado holandês. Eles tiveram seis filhos. A família levava uma vida muito rígida e religiosa, principalmente seu pai, que era um pastor protestante. Vicente era muito curioso. Ele conhecia o nome de todos os pássaros e identificavam seus ninhos. Vicente Van Gogh disse que, cansado das editações de Paris, resolveu se mudar para Alice. Vamos ver lá, pequeno e tranquilo, onde ele pintou uma de suas famosas pinturas. Terraço do café à noite. Vicente Van Gogh se sentia terrivelmente sozinho. Ele não tinha mais energia para continuar assim. Por isso, ele mesmo pediu para que o acolhessem no sanatário metal de Saint-Rémy. Regressou em maio de 1889. Regressou em maio de 1889.